Equipe de empresa, por favor, qual vai ser a pente de caixa? Vem 200 e... Vamos agarrar. Vamos agarrar só 17 metros. Oi, tudo bom? Theo, Theo, olha pra câmera. Oi, Lili. Eu acho que vou gravar esse aqui, tá? 3,50, segura aí. Vem 200 e... Como a gente vai fazer só 17 metros. Vale a pena tomar isso. E assim, tá com a câmera de manhã? 3,65. A gente não vai gastar quase nada. Vai ser um aniversário super econômico, tá bem? Por que eu não tô fazendo a minha pente pra você? Olha, tem que limitar, força, mão, respirar. Tá, 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 tá. Mas eu acho que esse aqui é mais gostoso do que esse, né? Uhum. Eu acho que você daí mesmo. Não é que você tem. Você tem que tomar uma seca, você tem que fazer uma. Não, não é que você daí mesmo. Tá, tá, tá. A gente pegou aqui... dois tipos, né? Tudo bem baratinho. 3,55 e o outro... 3,50 e o outro 7,60. Tô achando que eu vou levar isso também de carinha, ó. 4,25. Acho que queria 4 tipos. A gente avalia só que já tá com 20 ou 20, né, pra dar o número fechado. Bora, gente, acha melhor. E aí, amorzão? As compras aqui, ó. Tudo certinho, né, filho? Eu quero comer a cidade. Quer comer? O braço assustado. Quem tá pegando a chuva? Cadê a chuva? Não dá nem pra ver a chuva. O Theo ali protegidíssimo com o carro dele. Tá nem ligando pra nada. Equipe de empresa. Por favor, conversa aí a frente de caixa. Eu vou trabalhar aqui, amor. Não sei. Eu trabalho na voz, só. Eu trabalho na voz, só eu För5. Eu trabalho na voz. E aí. Vamos lá. É um braço que eu vou me botar. Deve comprar alguma coisa pra ele fazer o... Ah, eu vou... O adversário pra ele já vinte meses. Vai dar uma olhada pra ele. Só pra ele. Pra ele. Chocolate. Fazendo um pãozinho normal com ovo, né? Pra pegar uma olhada pra ele. Pra ver se eu consigo assar um cupcake. Cupcake. Ah, eu já posso dar bastante hoje. Aí eu faço um diazinho com um cupcake. Aí o café da manhã é dia vinte. O vídeo do dia vinte é o café da manhã. Aqui em casa aí eu vou mostrar pra vocês. Algumas coisas que a gente não mudou. Algumas coisas que estão aqui pra gente consumir agora mesmo, né? De noite. Padadinha. Pra fritar. Tomate. Cebola. Abacate. Frango. Carne com ovo de sopa. Mais frango ali. Verdura. É... Fala, pesquisa. Maçã. Maçãzinha. Molho de tomate. Leite que tava faltando. E aqui. Aí o botezinho, né? Comprei esse aqui pro Brian, ó. Que ele queria. Comprei esse pra mim. Que é de moranguinho. E o do Leonardo, ele comprou esse aqui. Que o tel tá segurando aqui pra ele, tá? Desculpa. Foi mal. Aí, pra aniversário do Brian, a gente já comprou algumas coisas. Comprei copos, sacados. E lá foi... Não lembro. Não vi lá o preço, né? Mas eu peguei esse mesmo. É... Esse daqui que é de iogurte. E... Comprei também esse aqui. Tutti Frutti. É tipo... Eu acho... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ele é... Ah, eu pensei que era Babalu. Mas não é. É aqueles... Chicletezinhos, né? E é pequenininho. Eu pensei que era Babalu. Se eu puder tiver outra oportunidade de ir de novo pra comprar o Babalu. Que eu gosto daqui. Esse aqui. Falei pra vocês lá no mercado. Que eu comprei pra fazer... Chocolate gelado. Que eu amo. A gente ama aqui em casa. E eu acho que foi só. A gente gastou aqui 170. Com chocolate batom que eu comprei. Pra me dar. Acho que na meta do mês. Mas enfim, né? Aí duas vezes. Esse, esse, esse. E esse. E esse. Como eu falei pra vocês. Dia 20. Eu vou fazer um... Vou fazer um café da manhãzinho pra ele. Vou fazer um cupcakezinho pra ele. Vou fazer um chatilizinho azul e tal. Vou fazer um café da manhã mesmo pra ele. Com ovinho. Pão. Não é pra ele. Se você não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Que a gente tá fazendo um desafio de 30 vídeos em 30 dias. De férias. É. Vai ter muito mais vídeos por aí. Amanhã já tem um próximo vídeo. Hoje. O vídeo de hoje vai meia tarde. Porque a gente não precisa gravar mais cedo. Mas vai. O de hoje. A gente vai cumprir. E deixa aí. Deixem ideias pra gente ver nos comentários dos próximos vídeos que vocês vão ver aqui. É. Deixa um like. Comenta. Compartilha. Com a família de vocês. E tem mais vídeo. E a gente vai observar. Ajuda a gente a bater nossa meta. É. A meta de dois mil inscritos que a gente tem. É. É. E nossa meta de visualizações também. É. Horas né. É horas. A gente precisa ainda de. Mil. Horas. Duas mil horas pra finalizar. Pra monitorar. Isso. Tchau. É. Tchau vida. Tchau titia. Estou bom titia. Tchau tchau. F*** me. I'm looking in the mirror. So f***y but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly I'm not really sure I want saving.